Ao ouvirem o som das trombetas, prostrem-se e adorem a estátua de Marduk. Se não obedecerem, serão lançados ao fogo. Então, insistem na afronta. E aí, galera do R7. Beleza, eu sou o Nicolas, eu faço a Bidnego. Foi realmente incrível fazer, foi muito real. Tinha muito fogo lá dentro, então a gente pôde experimentar a flor da pele. E o que eu tenho para dizer, que é o meu ponto de vista, junto com o Sadraque e o Mesaque aqui, é que foi algo realmente muito emocionante. Algo que tocou a gente, nos emocionamos de verdade e foi feito com muito carinho. O que eu tenho para dizer, que é o que eu tenho para dizer, que é o que eu tenho para dizer. O que a gente é mandado para a fornalha é, sem dúvida, o momento mais importante na história dos nossos personagens e talvez seja o momento mais importante da novela. Devem queimar até os ossos. A nova lei exige que sejam jogados na fornalha. Porque é a maior revelação bíblica que tem dentro dessa novela. Sexta-feira a gente começou essa sequência logo pela parte mais difícil, que era a gente dentro da fornalha, com as chamas, e a gente não pegava fogo e era um momento de muita emoção com a aparição do Filho de Deus ali com a gente. E assim, se eu posso falar um pouco por nós três, foi um momento muito intenso, de muita emoção e foi muito gostoso de fazer. Foi uma cena muito emocionante, muito impactante, porque é uma cena muito emblemática, né? Desde que a gente começou a trabalhar nessa novela, a gente sabia que seria um ponto alto da dramaturgia e da história, então tinha muita expectativa. E uma expectativa muito positiva. A gente teve muito estudo e muita preparação e acho que a gente precisa agradecer também muito a equipe técnica toda, que foi genial também, e foi uma concentração, uma preparação muito interessante e eu acho que deu tudo certo. Se o nosso Deus, a quem servimos assim quiser, Ele nos livrará da fornalha e de tuas mãos. A gente teve um workshop com o Miguel, discutimos muito a cena, lemos a passagem bíblica que mostra essa cena, conversamos bastante de todas as possibilidades, com as características emocionais de cada personagem, qual poderia ser a reação deles ultrapassando essa barreira. É um milagre, né? Então é uma... Foi muito difícil de... também de amarrar o que poderia ser. É uma história que a gente estudou e chegou aqui de peito aberto para poder criar na hora, entender o que que... que emoção seria essa, que poder seria esse que... que aconteceu e que salvou eles da fornalha. E como cada um de nós, né? Como... de acordo com o que nós construímos, nossos personagens até aqui, como cada um de nós reage a isso. E cada um dos três chegou num lugar diferente e complementar. E eu acho que nós três juntos acabamos vivendo uma experiência muito forte juntos. Eu particularmente acredito que existiu toda uma trajetória, sabe? A partir do momento dos milagres de Daniel, as coisas começam a acontecer ali no Palácio da Babilônia e ao mesmo tempo que a gente vai se tornando homem dentro do palácio, a nossa fé vai aumentando e vai acontecendo essa preparação para chegar nesse ápice, que é a fornalha de fogo. Essa cena da fornalha em que o rei Nabucodonosor atira Sadraque e Mesaque e Abidnego, ela é conhecida, acho que, pelo mundo todo, né? E talvez por isso, essa importância toda para esse grande evento, toda essa técnica envolvida, os figurantes, pessoas e mais pessoas, ou seja, uma honra participar disso. Só tenho a agradecer. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Senhor, mas alguém com eles semelhante a uma divindade como filho de um deus. Meu marido, espere. Senhor, deixe-me. Senhor, E aí Sadraki Besaqui Abdi-Nego, servos do Deus dos Hebreus, saiam e venham até mim! Amém! Amém!